Esse é o Capso, e nós vamos falar agora do Tucker Carlson, o apresentador famoso lá da Fox News, que acabou de ser demitido. Ou melhor, ele e a Fox News lançaram um comunicado dizendo que estão se separando, que é um divórcio amigável e coisa e tal. Vamos entender o que tem por trás disso, o que está acontecendo lá, o que houve. Realmente tem coisa muito estranha nessa história. O Tucker Carlson era o dono do programa de maior audiência da Fox News, é um ídolo, muita gente vê ele como um ídolo. Eu discordo de muito do que ele fala, mas concordo com algumas coisas que ele fala também. Vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia não foi trazida por ninguém, isso acabou de acontecer aqui, a gente ficou sabendo na internet aqui no Brasil por volta de 11 horas da manhã. Então, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, https 2.2 barras ancap.su. É só ir lá, criar um usuário e sugerir notícias para a gente falar. Agradeço a todo mundo que sugere lá. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Tucker Carlson, acho que todo mundo conhece, é um apresentador lá da Fox News, é o principal programa da Fox News. A Fox News já foi conhecida durante muito tempo por ser uma emissora mais à direita lá nos Estados Unidos, principalmente por causa do programa dele, porque a verdade é que se você pegar a grade da emissora de forma geral, ela é bem variada. Não deixa de ser similar à Jovem Pan aqui no Brasil, né? O grosso da Jovem Pan também é bem variado, não tem muita tendência para a direita, não. Agora tem alguns programas específicos que você consegue ter um mínimo de representatividade da direita dentro da grade de programação, né? E lá na Fox News era o programa do Tucker Carlson. Esse aqui foi o último programa dele, eu não posso tocar aqui por motivos de direitos autorais, aconteceu na sexta-feira, dia 21, e ele pediu uma pizza com o pessoal, comeu a pizza e coisa e tal, e enfim, foi mais uma brincadeira dele, coisa e tal, falou sobre um monte de coisa. E o que impressiona nessa história toda é que, segundo estão dizendo algumas pessoas da equipe dele que estão falando no Twitter, estava tudo preparado para o programa de hoje, ele estava chamando as pessoas, estavam seguindo a programação normal para ter o programa dele de hoje à noite. Hoje, dia 24 de abril à noite, teria o programa dele, e estava tudo seguindo o normal. De repente veio o comunicado, né? O comunicado é esse comunicado aqui. É lógico, devem ter avisado a equipe interna um pouco antes do resto do público, mas está aqui, ó. Fox News Media e Tucker Carlson vão se separar, né? Vão cada um tomar o seu caminho. Dia 24 de abril de 2023, Fox News e Tucker Carlson concordaram em se separar. Nós agradecemos a ele pelos serviços para a rede como um apresentador, e antes disso, como um contribuidor, o programa do Sr. Carlson, o último programa foi aquele que foi ao ar no dia 21 de abril, e o programa que ele apresenta todo dia, o Fox News Tonight, vai continuar ao vivo às 8 horas da noite, lá no horário dos Estados Unidos. Eles vão fazer uma rotação de hosts interinos, então vão escolher personalidades lá dentro da Fox para fazer a apresentação no lugar do Tucker Carlson, até que eles decidam por um novo host, uma pessoa fixa para o lugar dele, né? Enfim, pegou todo mundo de surpresa isso daí, foi realmente uma coisa inesperada, vocês podem ver no comunicado. Isso aqui foi tudo que foi falado, tá, gente? Não tem nenhuma outra informação além disso daqui, assim, oficial pelo menos, né? Então a gente não sabe exatamente quais foram, o que que levou a emissora a essa separação, nessa decisão de demitir ele, né? Porque tá dizendo aqui separação como uma forma de educação ali, né? Apesar de que, é o que eu falo pra vocês, o Tucker Carlson não vai sentir falta da Fox News não, a Fox News vai sentir muito mais falta dele do que ele da empresa, né? Bom, o que que pode ter levado a isso? A gente não sabe, eles não disseram o que é, mas uma das coisas que a gente sabe é que recentemente a Fox News, ela teve que pagar uma indenização milionária, ou quase bilionária para a Dominion. Você lembra aquela empresa que fazia urnas eletrônicas lá nos Estados Unidos e que o Tucker Carlson e muita gente da galera do Trump teria acusado de problemas e coisa e tal? Se teve problema ou não teve problema, a gente não sabe, mas o fato é que a Fox News não conseguiu provar que teve problema, então acabou tendo que bancar essa indenização. Eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, explicando esse caso em mais detalhes, mas isso pode ter sido uma das coisas que levou a Fox News a retirar o Tucker Carlson da sua grade de programação, né? Além disso, teve uma entrevista, na verdade não é uma entrevista aqui, ele fez um discurso numa universidade, ele fez um discurso muito poderoso, um discurso em que ele falava que não, durante muito tempo, aqui nos Estados Unidos, a gente tinha discordância entre democratas e republicanos, muito embora ambos os lados queriam a mesma coisa, queriam um país funcionando bem, um país que tivesse coisas boas para as pessoas, que todo mundo tivesse fartura e coisa e tal, os dois lados queriam a mesma coisa, só discordavam em como chegar lá, né? Mas a gente está agora numa época em que, na verdade, os democratas querem uma coisa totalmente diferente e os republicanos querem outra, o melhor, os republicanos continuam querendo maneiras de tornar o país melhor e coisa e tal, enquanto os democratas parecem querer o suicídio coletivo, né? Aí ele falou sobre a questão de cirurgias em menores de idade para mudança de sexo, e falou mais um monte de coisa, a questão de interrupção de gravidez, enfim, falou um monte de coisa lá nesse... foi um discurso realmente muito impactante. Pode ter sido isso, esse discurso foi no final de semana, então, assim, pode ter sido que isso daí foi a gota d'água e daí eles decidiram terminar o contrato com ele, né? Outra possibilidade também é a AOC, aquela deputada esquerdista americana, que teria criticado muito porque o Tucker Carlson fica passando pano para o pessoal que invadiu o Capitólio lá no dia 6 de janeiro, e ela pediu para ele ser indiciado por violência, ser condenado e ser preso e não sei o que lá... É, não, acho que isso daqui não tem chance não, né? Bom, tem uma outra história também sobre o porquê que poderia ser essa saída do Tucker Carlson, sendo que é de outro lado, ou seja, não seria a Fox News querendo tirar o Tucker Carlson, seria o Tucker Carlson querendo sair da Fox News. Isso me parece menos provável porque, como eu falei para vocês, a equipe toda estava trabalhando para o programa de hoje, então foram pegos de surpresa. Então, me faz pensar que seria algo do lado da emissora para ele. Mas, pode ser que fosse uma negociação que já estava rolando há algum tempo para ele sair, ele querendo sair, né? Porque você sabe, eles têm um contrato que impede ele de fazer algumas coisas, né? Então, não se sabe bem essa história aí, mas rola a história de que pode ser que era o Tucker Carlson que estava querendo sair da Fox News para que exatamente, bem, uma subsessão dessa coisa aí diz o seguinte, que ele vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele certamente seria um cara que teria muito voto, poderia unificar a direita, que hoje está meio dividido ali entre o DeSantis e o Trump. E eu, pessoalmente, não gostaria dele como presidente americano, porque ele tem uma visão rossete pra caramba, então ele certamente atrapalharia a guerra na Ucrânia. Então, eu não gostaria dele como candidato a presidente, não. Mas, ele pode estar se cacifando a isso, é uma alternativa. E outras pessoas estão dizendo também que ele se mudou para a Flórida, nas escondidas, meio do nada ele se mudou para a Flórida. E aí, a especulação é que, na verdade, ele está planejando fazer a campanha do Donald Trump e ser o vice-presidente do Donald Trump na chapa dele em 2024. Seria realmente um acontecimento lá, certamente seria uma força muito grande para o Trump. Muita gente gosta do Tucker Carlson, até mais do que gosta do Trump, no final das contas. Infelizmente, de novo, você fica com uma chapa meio rossete aí, que poderia certamente causar problemas. Eu não votaria nesse pessoal. Mas, enfim, certamente seria uma chapa muito forte, não tenha dúvida. Mas, o que eu falo pra vocês, eu acho que isso é pouco provável. Por quê? Porque, como eu disse, foi um negócio repentino. Eles cortaram... A equipe estava preparando o programa de hoje e, de repente, do nada, para tudo, não sei o que lá, encerrou o programa. Me parece que a iniciativa foi da emissora. Não sabemos, né? Não temos nenhuma certeza de nada. A coisa está sendo muito ruim para a Fox News é que as ações caíram aqui fortemente agora há poucas horas atrás. Exatamente no momento que foi divulgada a informação de que ele teria saído, né? Fox News caiu bastante as ações dela. Eu tenho certeza que o Tucker Carlson, ele, se quiser abrir um canal no YouTube pra ele, quiser fazer um programa de entrevistas, tipo o Joe Rogan ou coisa do gênero, ele vai ganhar muito dinheiro. Ele não vai ter problema, não, tá? Ou pode ir para outros canais também. Parece que ele tem um canal dele. Ele já criou uma empresa de mídia dele, que é o Daily Caller, né? Que é uma empresa pequena de mídia, coisa e tal. Pode ser que ele se dedique integralmente para lá e, certamente, vai crescer muito porque ele é um nome muito forte, né? Então, assim, eu não me preocupo em termos de carreira com o Tucker Carlson, né? Ele não vai... Ele, certamente, não perdeu nessa. Ele vai sair ganhando no final das contas, né? Mas o que levou a isso é que é o curioso. E aí, tudo bem, você pode falar, como eu disse aqui, pode ser esse caso aqui da Dominion, pode ser esse discurso que ele deu aqui no final de semana e pode ser mais um monte de coisa, né? Já vinha... Assim, audiência não era, porque o programa mais assistido da Fox News era o dele. Então, pode ser pressão do governo, pode ser um monte de coisa. Mas agora tem uma informação adicional nessa história toda aqui que o pessoal está trazendo aqui. Olha só, hoje foi um banho de sangue na mídia americana. Não foi só ele. Ele é a figura mais conhecida, a figura mais importante. Mas olha só, o Don Lemon, que é o host da CNN, também o principal host da CNN, que faz uma contraposição muito forte ao Tucker Carlson, foi demitido hoje também. O que está havendo? Será que alguém deu a ordem? Olha só, vamos cortar os extremos aí, a gente precisa dar um jeito, vamos parar com esses extremos na televisão. Será que teve alguma coisa desse tipo? Porque também a consultora de política doméstica do governo Biden, que é uma esquerdista radical, a Susan Rice, foi demitida pelo governo Biden. Hoje, o Don Lemon foi demitido pela CNN, o Tucker Carlson foi demitido pela Fox News, e o Dan Bongino, que também fazia quadros lá na Fox News, a Lara Trump também faziam quadros lá. Não eram programas tão conhecidos ou tão assistidos assim. Também foram todos demitidos da Fox News. Então, assim, a impressão que dá, o Descedreino aqui está dizendo aqui, realmente eu concordo com ele, a impressão que dá é que alguém chegou assim, peraí pessoal, essa briga está ficando muito estranha, vamos dar um jeito de, vocês cortam um pedaço daí, que eu corto um pedaço daqui, vamos chegar no meio termo nesse assunto. Eu não sei o que foi que combinaram lá, mas me parece alguma coisa nesse sentido, parece que o governo falou, olha só, vamos todo mundo cortar um pedacinho do radicalismo aqui, para a gente ter um negócio mais de centro. Eu acho um absurdo isso, não tem esse negócio não, até porque é totalmente inútil no final das contas. Essas pessoas, nenhuma dessas pessoas aqui, vai deixar de ter voz na internet. O Dan Bongino já tem um programa, que é o mais assistido do Rumble, todo dia é o mais assistido do Rumble. Ele já foi expulso do YouTube também, mas lá no Rumble ele continua fazendo o programa dele. O Tucker Carlson vai ganhar uma fortuna na internet, eu tenho certeza que o Don Lemon também, embora seja de esquerda, se abrir um programa na internet também, vai ganhar dinheiro também. Então assim, nenhuma dessas pessoas vai deixar de falar, nenhuma dessas pessoas vai deixar de expressar a opinião dela. Por que diabos houve esse bando de demissões ao mesmo tempo, de um lado e de outro? Se você dissesse que era só a Fox News demitindo um monte de gente, você pode entender que é talvez pelo caso da Dominion, ou seja, a Dominion, realmente, quase um bilhão de dólares, é um dinheiro essa indenização que a Fox News vai ter que pagar para a Dominion. Tem gente dizendo que não é tudo isso não, que isso daqui seria o máximo, que vai ficar um pouco abaixo disso e coisa e tal, mas de qualquer forma vai ser uma indenização muito cara para a Fox News. Então se fosse só a Fox News demitindo, eu imaginaria que foi isso. Mas como teve o pessoal da CNN também, e até essa esquerdista aqui do governo Biden, também demitida no mesmo dia, no mesmo momento, a impressão que eu tenho é que alguma coisa aconteceu nesse final de semana, ou hoje pela manhã, e de repente o pessoal chegou à conclusão de que temos que tirar esse pessoal todo ali. O que está havendo? O que vai transparecer aí? Eu imagino que a gente vai ficar sabendo disso em algum momento. Quando, né? Enfim, como eu falei, o Don Lemon também acabou de ser demitido neste momento da CNN. É alguma coisa bastante curiosa isso daí, né? De novo, eu não acho que o Tucker Carlson vai sofrer alguma coisa, ele ganha muito bem, mas mais do que isso, ele tem um patrimônio, que é a imagem dele, que não vai desaparecer, ele vai continuar ganhando bem onde quer que ele vá. Mas vamos acompanhar esse troço aí, né? Vamos entender o que será que está por trás disso, o que aconteceu nesse final de semana e hoje cedo, que a gente não está sabendo ainda para esse monte de demissões, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.